O trânsito no Brasil mata por ano quase 50 mil pessoas. Ao dirigir, pense na sua vida e na do outro. Violência não combina com o trânsito. Se for beber, não dirija. Nós somos e fazemos o trânsito. Faça o bem e respeite as leis do trânsito. Trânsito é feito de gente e a gente merece respeito. Maio Amarelo. Atenção pela vida. Atenção pela vida.